Olá pessoal, eu sou o Guilherme Marque, lançando meu primeiro episódio do meu MarqueCast. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Marque, com muito prazer, apresento o segundo episódio do MarqueCast e hoje com um convidado mais do que especial. Ele, o cara que parou no touro mais duro que já esteve aqui nos Estados Unidos. Nada mais e nada menos que... É, time, né? Renato Nunes. E aí, Renatinho? Eu parei no boi. Ah, tamo aí. Que prazer, rapaz, tá podendo te entrevistar, falar um pouco da sua história, da sua carreira. Um cara que, né, nasceu, bem dizer, montando em touro, veio de uma família de competidores. Muito obrigado por você aceitar esse convite e a gente tá podendo falar um pouco da sua história. Isso aí é muito gratificante, Guilherme, ter essa oportunidade de falar um pouco da carreira da gente, né? Que não é fácil, só falando algumas coisas pra nem imaginar o que a gente passou pra chegar até a vitória, né? Até onde chegou, né? É fácil ver a pessoa lá no pódio, mas o que você passa por baixo não é fácil não pra você chegar lá. Muitas barreiras. Renato, você é natural de onde? Eu sou natural do Paraná. Nasci no Paraná, né? Fui criado no... Nasci no Paraná. Meu pai mudava muito, né? Não sei se ele era bom de serviço ou ruim, mas... Mudava demais. Eu nasci no Paraná, fui criado no Mato Grosso. Quando nós vimos que o rodeio dava dinheiro, nós viemos pra São Paulo. Aí nós moramos uma época em Paulo de Faria. E aí vazamos pra Buritama, que disse que no Buritama reunia os pião dur lá. Aí nós partimos pra lá. Onde é que tá os pião duros, nós temos que tá junto. Então foi por isso que vocês foram pra Buritama. Você representou Buritama há muito tempo, né? Acho que a carreira sua toda representou Buritama, né? É, a gente mesmo que não morava lá, que nem morando em outra cidade, a gente queria representar Buritama, porque ali que tava o Juracir da Silva, Roberto Carlos, Marcelo Nunes. Então a gente queria fazer parte do nome deles, né? E o Renato é bacana, que durante a convivência nossa nos Estados Unidos, nos eventos, começamos a passar a chamá-lo de doidinho. Então pros caras que têm mais convivência com eles... Tô escutando aí, né, Juracir? Aqui nos Estados Unidos quem é um doido é eu, viu? Que aonde ele chega, os meninos da antiga, da época nossa, chamam ele doidinho. O Renatinho tem um... Vamos começar a contar um pouco da história dele. Renato, por que que você começou a montar em touros? O que que te incentivou a isso? A te montar em touros? A gente sabe que você vem de uma família de competidores, né? Seus irmãos, todos montaram em touros, tiveram bom desempenho, uma carreira brilhante, ganharam carro, moto, vários rodeios importantes no Brasil e até mesmo o Marcelo, né, teve carreira internacional. O que incentivou, com certeza, foi minha família, né, meus irmãos, né, montando. Então você se espelha neles, né, e namoraram no Mato Grosso, meus irmãos montavam no Paraná e eles vinham uma vez por ano pra visitar a gente, a gente ficava imaginando, querendo ver, saber como é que era, né. E naquela época não tinha foto, não tinha filmagem, então a gente só imaginava, então a gente queria fazer o mesmo. E assim a gente foi se dedicando e montando, porque não tinha telefone pra se distrair naquela época, diversão, era montar em cavalo, caçar de estilingue. E andar de carrinho de rolemã? Isso aí, então, adrenalina de montar em boi é muito, só quem faz isso que pode falar, né. Com quantos anos você começou a montar em touros, Renato? Rapaz... Eu ia montar desde pequeno, né, porque enquanto o pai ia dormir, nós íamos no curral montar, né. Aí quando ele chegava no curral, aquelas peias pra todo lado, bagunçada, acorda, eu já desconfiava, né. O Renato, e quando ele ia tirar leite das vacas, ela estava brava, zerrada, brava, cortava o leite. Ah, mas ele era veaco, ele era veaco. Na verdade, acho que ele gostava de ver a bagunça dos seis, né. É. Aí, com 14 anos, eu já estava montando até bom em Boi Grande, porque eu montava escondido, né. Nos boi da fazenda. E aí eu trabalhava, ganhava cem reais por mês na época, era registrado. Aí eu falei que eu ia no rodeio de Ubarana até, esse rodeio, onde é que foi o Amorinho, Amorinho de Ubarana. Aí eu fui nesse rodeio lá e meu pai falou, se você for no rodeio, eu já vou mandar... Sem boi. Dar abaixado na carteira. Falei, beleza. Aí eu fui pra esse rodeio lá. Quando cheguei na segunda-feira, eu cheguei campeão. Não era muito, era mil real. Um troféuzão que eu guardo até hoje, com muita gratificação lá. E aí ele me recebeu com todo carinho, né. Então, de lá pra frente... E orgulhoso, né. Acho que ficou muito orgulhoso, né. Aí, de lá pra frente, a gente já não trabalhou mais registrado com compromisso em lugar nenhum. Porque sabia que eu rodeio e dava muito mais. Eu ganhava cem reais por mês, ganhei mil em dois, três dias. E com dezesseis anos, você disputou com grandes competidores no rodeio lá também. É, ganhei uma moto, ganhei uma moto em Nipuã, com dezesseis. Com dezesseis anos, já ganhei a sua primeira moto. É, depois ganhei o carro empatado com o nosso tricampeão mundial, Adriano Moraes. Isso com dezesseis anos. Com dezessete. Com dezessete, já pulei pra dezessete, né. Até o Adriano falou, quem que é esse moleque aqui que vem montando aí? Ele falou, eu montei o Roberto Carlos. Ele já começou a errar em mim diferente, né. É, o Roberto Carlos deu muito trabalho pra ele, né. Aí, aí, acabei ganhando o carro empatado com ele. E assim foi a carreira. E daí pra frente, tudo, as portas vai se abrindo, né. Ô, Renato, quantos carros você ganhou no Brasil? Eu ganhei quatro carros e conto como uma caminhonete em um morama, né. Você fala que é uma caminhonete, era uma saveira. Mas tem carroceria, então é uma caminhonete. Caminhonete. Era caminhonete. E ganhei duas caminhonetes aqui nos Estados Unidos também. Ganhei duas caminhonetes nos Estados Unidos na final lá também, foi. É, eu tive as duas no mesmo ano, né, Renato? No mesmo ano. Cheguei na garagem pra tirar uma, me deram duas. Eu falei, aí tá bom demais, né. Isso é maravilhoso. Ô, Renatinho, eu tive o prazer, né, de começar a montar no Brasil com você. A gente se via bastante nos rodeios no Brasil. Eu acho que o Brasil foi uma grande formação pra mim. E acredito que seja pra você também. Porque na nossa época, a gente montou com os melhores competidores que tinha na época, né. Elton Barbosa, Sidney Maria. É dos Estrela, né. É, o Marcelo de Souza Cruz. Na região mesmo de Rio Preto, tinha muito competidor bom, né. O que parou no bandido. Carlin Ventura. Carlin Ventura, que era um super competidor. O que que é essa experiência possível?